E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu venho aqui pela primeira vez na minha vida já falar do meu namoro com vocês, né? Mano, vocês viram essa semana aí que o homem aqui se entregou, né? Entregou o coração, o soldado aí foi abatido, a Morena conquistou meu coração e eu pedi ela em namoro. E mano, uma coisa que nunca aconteceu comigo foi namorar nesse tempo aí que eu tô trabalhando na internet. E aí que eu vi, mano, como que tem gente que pega no pé de algumas coisinhas, tem gente que pega no pé de algumas coisinhas, mano, que eu vou falar bem a verdade, é coisa de louco. E eu preparei esse vídeo aqui justamente pra falar sobre isso, porque mano, eu vi que ficou várias coisinhas ali que a galera tava comentando no vídeo que eu postei aqui no YouTube e lá no meu TikTok, eu vi um monte de tipo de comentário, sabe? E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Não vai ser sobre notícia triste, por mais que, ó, o Uno ali, ó, tá lá, notícia triste, Uno, né? Tá quebrado, não vai ser disso que não vai falar, não vai ser de carro velho hoje, vai ser da mudança mais nova que aconteceu na minha vida, que foi ter conhecido a Andressa, ter começado a gostar dela, pedir ela em namoro, vai ser sobre isso que eu vou falar. Então, vamos pegar aqui, ó, nossa xijatona, nossa xijatona barulhenta, né, chavosa, né, bichinha, é bonita, né, rapaziada? Olha isso, né, mano, xijatona, eu vou te contar, hein, ó, parece que combinou até com o tênis, hein, rapaziada? Não queria falar não, mas acho que combinou com o tênis. Ó, vamos dar uma ligadinha nela? Vamos sair aqui de casa. Lembrando aí, gente, que a loja do canal tem várias roupas, tem roupa masculina, tem roupa feminina, tem blusa, tem camiseta, e tá aqui, ó, na descrição desse vídeo, no primeiro link, loja021.com.br. Ó, loja021, moleque, vai lá, o primeiro link da descrição, corre lá que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, que tá chegando muito rápido. Vamos sair aqui agora, porque eu sei que vocês estão cheios das dúvidas aí, então... Os primeiros comentários que eu vi aí, mano, que tipo assim, que já me chocou, né, deve ser aqueles comentários de hater, com certeza, né, falando que o pedido de namoro é fake. E, mano, fala pra vocês, eu conheci a Andressa, véi, e eu fui conhecendo ela, tá ligado? E, mano, dentro de mim parece que eu já tava, tipo, só querendo conhecer ela cada vez mais. Então, eu pedi ela em namoro, não foi por fazer vídeo, tá? Não foi por fazer vídeo, eu não tô nem aí pra isso, vocês estão vendo que eu tô postando até melhores momentos aí, ultimamente, no canal, então vocês acham que eu ia fazer um namoro fake? Nunca, nunca, jamais, 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 rapaziada, jamais eu ia fazer um negócio desse, tá ligado? Eu sei que, assim, bom... Outra coisa que eu vi, mano, que tipo assim, que aí eu achei esquisito, aí eu achei esquisito, aí que você vê que, tipo assim, que, mano, tem gente que cuida da vida dos outros e quer que seja do jeito deles, né? Que é, mano, um comentário que eu vi escrito desse jeito assim, rapaziada. Tá escrito desse jeito, ó, vocês vão entender. Era assim, esse namoro aí, não sei não, hein, foi beijar e nem beijou na boca. Ou então, assim, oxe, mas que namoro é esse que não beijou? E, galera, eu fiquei pensando nesse comentário, tá ligado? Porque eu leio o comentário de vocês e eu fico tentando raciocinar. E aí eu lembrei, mano, por que que na hora ela não deu um beijão, né? Um beijão na boca. Mas, mano, eu tava com vergonha, tá ligado? E conhecendo ela, ela também tava com muita vergonha, muita vergonha. Vocês acham que, tipo assim, que deve ser tranquilo? Tipo assim, você tá ali, a pessoa que você tá ficando de pé de namoro com a música, do nada, tá ligado, mano? É complicado, mano, o carinho. A gente não se demonstra só na pegação, no beijão lá. Pra que o beijão, mano? Se abraçar ela foi melhor do que dar um beijão, né? Beijar, eu tô beijando, meu filho. Beijar, eu tô beijando. Ai, 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 rapaziada. É cada louco que eu vou te contar, mano. Cada louco. Só louco, mano. Será que eu atravesso aqui? Fui. É cada louco que eu vou te contar. Eu sei que é assim, mano. Tô numa vibe da hora, tá ligado? Isso que importa. Tô feliz. Conheço, ó. Conheço ela, né? Já vi o jeito dela. Então, é uma pessoa que eu me identifico. E é isso, né, moleque doido? Acelerar aqui essa XJ6. Acelerar, porque, ó. Já, já. O R8 tá voltando. Então, provavelmente, eu pegue ele pra esse final de semana, né? Pegar o meu R8 pra esse final de semana. Vai ser top, mano. O R8 tá voltando depois de, mano, um mês, eu acho, mano. Que tá... Que foi pra tirar o equipamento e modificar lá o para-choque, né? O para-choque do golpe. Então, nossa. Eu tô muito ansioso pro meu R8 voltar pra casa. Tô muito ansioso. Muito ansioso mesmo, mano. Aí, aí, já vou dar logo um rolê final de semana daquele jeito, né? Quem sabe eu não gravo um vídeo aí deixando a personal dirigir ele, né, mano? Porque, pô, como agora eu tô namorando, ela vai ser minha parceira dos rolês, né, rapaziada? Então, é bom ela saber dirigir o R8. Vocês não concordam? Eu acho, pelo menos, né? Eu acho. Então, mexendo o toque ali, ó. Não deve ser muito difícil, não, mano. O R8 é grandão, pesadão. Mas é um carro no final normal, viu? Não consegue dirigir igual a um carro normal, mano. É um carro automático, com câmbio borboleta, motor de 550 cavalos, V10. É. É um carro normal, tá ligado? Só é um pouco mais veloz. Um pouco mais veloz, assim. Tipo, não muita coisa mais que um HB20, um Onix, né? Eu sei que, mano, eu tô pensando nisso. O que vocês acham, mano? Vocês acham que se ela ia mandar bem? Eu nunca vi ela dirigindo, rapaziada. Carro, eu já vi ela dirigindo a moto dela. Ela tem uma PCX, tá ligado? Então... Eu não sei. Fica a dúvida, né, tio? Fica a dúvida. Olha o lago aí, ó. Mano, eu vim correndo nesse lago aí, semana passada, meu amigo. Fiquei três dias com as pernas tudo doendo. Três dias com as pernas tudo ferrada, mano. Três dias com as pernas tudo ferrada. XJ, não, tu chega berrando, hein, velho? Ai, ai, ai. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso aí que eu debati, rapaziada. Vocês acham que eu tô viajando? Vocês acham que essas pessoas aí quisem tirar uma pira mesmo? O que vocês acham? Eu sei que é, né? Eu já sou meio que blindado ao comentário. Então... Eu acabo meio que levando no construtivo, né, mano? Levo no construtivo. Ver se faz sentido. Se fazer sentido. Eu acabo pegando e... E vendo. Marcha! Aí! Mano, o trem berra, hein, velho? Trem berra, hein, tio? Ó, tem uma casa aqui, mano, que... Teve várias revoadas já, hein? Ragazzi House. Cê é louco! Onde que eu viro aqui, tio? Vira aqui mesmo, ó? Vou virar aqui mesmo, rapaziada. Nossa, a avenida aqui é nova? Ô, louco! Como que eu não conhecia essa avenida? Ó! Ô, louco! Cê é louco, XJ6, né, mano? O trem anda, hein, mano? O trem anda, cê tá maluco. Ó! Passa até meio que... Rampando, parece que não tá rápido. Se cê vê, o trem chega a pular a roda pra cima. Opa, aqui tem um pare, vamos parar. Levar o personal pra dar um rolê nessa XJ aqui. O que cês acham? Será que ela vai passar um... Um medinho, rapaziada? Bom, fazer o seguinte, né, mano? Vou voltar pra casa. Voltar pra casa aqui agora. E... Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito desse vídeo. Vou tá lendo o comentário aí de todo mundo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E, bom, eu olho nessa. Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! Tchau, tchau!